Eu nunca perdi minha essência, mas uma coisa que eu perdi foi cair na noitada, cair na bebida. Isso daí eu não desejo pra ninguém, isso daí você acabou perdendo a sua credibilidade, acabou perdendo tudo. E quando você cai, esquece. A realidade é essa. E muitas das vezes eu perdi por isso. Na época, quando eu fui pro Cruzeiro, eu não queria nem ter ido. E o Thiago Escuro me convidou, pô, vem aqui jogar no Cruzeiro. Queria até fechar um contrato de três, quatro, cinco anos comigo. Eu falei assim, não, aqui eu não quero não, até porque eu sei. Desperdício. É muita tentação, irmão. Entendi. Então, assim, eu fui muito intenso. A minha carreira que eu vivi depois de uns anos foi muito intensa. Era até uma pergunta que eu tinha separado aqui, que eu ia fazer pra você. Por que você não deu certo no Cruzeiro, assim, não ficou mais tempo lá? Pô, clube grande também, CNA, estrutura, centro de treinamento e tal. Foi isso que te atrapalhou quando você chega no Cruzeiro? Na realidade, ali, quem fez o pedido pra mim foi o Paulo Bento, Porto Gates. Certo. Quem fez o pedido da minha presença no Cruzeiro. Só que quando... Eu já não queria ter vindo porque a minha família tava bem... Tava bem estruturada lá no Emirados. Você tava no Emirados nessa época, né? É isso. Tava no Emirados, tava bem estruturada. Eu falei assim, pô, eu vou sair daqui pra voltar pro Brasil, pra mim não vale a pena. Até conversei ainda com a minha ex-esposa. Pô, vamos ficar. Só que daí o Sheik de lá falou assim, Denis, vai que senão você vai ficar aqui um ano sem jogar. Falei assim, aí fodeu. Aí deu merda. Falei assim, mano, acabei aceitando. Aceitei, aceitei. Aí eu falei, pô, já liguei já antes de voltar pro Brasil já, pedi o pessoal já pegar ali um espaço pra mim. Lá no castelo, que é num condomínio. E daí fechou. Só que daí, irmão... Tentação. Era mulher, era bebida, era tudo. Entendi. Subia pra favela, tomava, tomava catuabra, tomava era de tudo. Às vezes chegava no treino, chegava no treino, tomava só um cafezinho preto, ia pro treino, treinava, discutia lá com o Mano Menezes e ia pra favela de novo. Então, assim, isso, se você me perguntar, isso eu me arrependo. Porque isso não foi uma atitude de um profissional. Sim. Por isso, quando o pessoal me pergunta, eu não vou falar detalhamente, mas eu falei com o pessoal. Entendi. De verdade. É porque também pra vocês, Odinilson, fica tudo muito fácil, né, mano? Assim, você tem status, você tem dinheiro, você tá no auge, você tá em evidência. É famoso, vamos falar o português, claro. Então, algumas coisas ficam muito fáceis pra vocês, né, mano, quando chega nesse nível. É, Tiago. Tipo assim, um exemplo. Quem fez o meu pedido mesmo foi o Paulo Bento, como eu comentei aqui. Só que não dá três jogos, quando eu chego no Cruzeiro, na Toca, o Paulo Bento sai fora. Quem chega, o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele é chucro. Aí a gente bateu um papo assim, mas a gente não era fechamento. Então, assim, aí eu já chegava, eu treinava, saía, ia fazer minhas coisas, ia beber mesmo. Isso é fato, tá? Isso é fato. Chegava, no outro dia, mas treinava. Nunca fiz corpo mole, mas assim, pela minha postura, eu fui o errado. Entendi. Eu, Denilson, me senti e, na realidade, eu não fui profissional. Com o Cruzeiro, não. Com o Cruzeiro, eu peço desculpa. Até falei lá de sair do clube lá, ajudei lá os funcionários, tal, da forma que eu pude ajudar. Mas ali eu me senti uma pessoa frágil. Entendi. De coração. De coração. De coração. De coração.